A CIDADE NO BRASIL 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 Algo querida comparecer na virta. Prepara a sétima luta, Joril Fonete do Brasil, vermelho versus Fabian Pereira do Uruguai, azul. Joril Fonete do Brasil, robo e Fabian Pereira do Uruguai, azul. Próxima caminha. Final do primeiro round. Segundo round. Médico, médico, está sangrando a canela dele. Vamos, vamos Giovanni, vamos. Vamos, vamos Giovanni. Vamos, vamos, vamos. Podilla, podilla. Entra, entra, entra Giovanni. Próxima pelea. Próxima pelea. Eso, eso. Joril Fonete do Brasil. Eso, eso. Robo versus Fabian Pereira do Uruguai, azul. Vamos Giovanni, vamos. Vamos Giovanni. Vamos, vamos. Vamos Giovanni. Vamos Giovanni. Métale a mão, metale a mão Métale a mão, isso Isso Vamos, Giovanni Isso, isso Início do terceiro Métale a mão, isso 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 Métale a mão, isso